E aí galera, mais um vídeo aqui do canal, vocês podem ver que eu estou dentro de uma casinha aqui que eu fiz, eu fiz em off essa casinha, eu fiz aqui no meu spawn, o nosso buraco está ali E aí eu já trouxe todas as nossas coisas para cá e preparei um kit aqui, que eu não vou construir aqui a nossa vila, vou procurar um outro lugar que eu não gostei muito daqui E aí eu vou procurar hoje, eu vou sair para procurar, explorar e procurar algum outro lugar E aí vocês podem ver aqui no buraco que a gente estava aqui, eu tirei tudo, já tirei até as tochas, está escuro ali Aí eu fiz essa casinha aqui, simples, só para se acontecer alguma coisa, a gente nascer aqui no spawn de novo Se for de noite, ter uma cama para dormir, alguma coisa assim Aí tem, deixei uma espada, tudo de pedra, as coisas, mas já é um básico para se nascer, nascer com alguma coisa Aí na fornalha eu tenho carvão, eu vou deixar essa cama aqui porque eu já fiz outro para mim E eu fiz uma plantaçãozinha aqui de trigo também, se caso precisar E bora lá explorar o mapa para ver se nós achamos alguma coisa aqui Eu estava pensando em ir para lá, para o meio mais ou menos Será que vai ter alguma coisa? Bom, bora lá pessoal, vamos ver se a gente acha alguma coisa Eu vou procurar aqui, acho que eu vou fazer um corte aqui A hora que eu achar alguma coisa interessante eu volto com o vídeo Falou, até daqui a pouco Aqui não é nem nosso spawn, tem um baú bônus aqui E aí galera, não sei se vocês sabem, mas depois da nova atualização Essa plantinha, sei lá como chama esse negócio aqui Ele dá graveta Eu não tinha graveta nenhum aqui Ele dá graveta se você quebra ele agora Depois dessa nova atualização Bom, bora aqui continuar procurando um lugar aqui que ainda não achei não Aí galera, achei um templo aqui do deserto Vamos dar uma explorada ali Vamos ver o que tem de bom aqui Será que tem alguma vila também aqui perto? Perto de templo eu sempre tenho vila Mas vamos lá primeiro no templo lá Ver o que tem de bom Vou pegar umas tochas aqui Deixa eu pegar umas tochas aqui Vamos ver o que tem de bom aqui Vamos descer lá pra ver o que tem nos spawns lá Aí Ó, dois ferrinhos, pólvora, sela Uma maçã Só essa carne podre aqui Acho que eu vou levar é tudo Até o baú Ó, tem linha, osso Osso é bom pra fazer bonimil Ixi, já tô cheio Vamos deixar a carne podre Passou de peixe Vou pegar esse ferro Vou deixar essas linhas Vou pegar alguns ossos Não sei se eu levo essas polas Acho que eu não vou levar agora não Sela também não vou levar não Vamos ver nesse outro baú Ah, acho que só vou pegar maçã também Mas eu vou juntar com aquele outro baú Esse foi Meia, a linha, a pólvora Só isso Colocar a linha aqui Será que eu levo essa linha Linha é bom pra fazer arco Varo de pescar Não sei se eu levo Acho que eu vou deixar essa maçã aqui Também eu tenho bastante carne Se eu vou levar essa Eu vou levar essa linha Acho que eu vou levar essa armadura Não, vou deixar a armadura aqui Pra qualquer coisa a gente volta Nem as TNT eu não vou pegar agora Depois eu pego Vamos continuar explorando aqui Pra ver se a gente acha alguma coisa de interessante aqui Algum lugar bom pra gente Começar a construir De preferência uma vila Se a gente achasse uma vila Tudo seria bom Bom, vou continuar procurando aqui Qualquer coisa eu volto Se eu achar alguma coisa mais interessante aqui Aí galera Achei uma vila aqui Do outro lado do mapa Nosso spawn é ali embaixo Naquela Nesse sentido aqui Não sei se tem outra vila mais perto Mas É a que a gente achou Vamos ver o que tem aqui de interessante Tem a igrejinha Caraca É uma pequenininha Ah, pelo menos tem a casa do ferreiro Aqui Vamos ver o que tem no bolo do ferreiro Vamos ver o que tem aqui de bom Saí da planta Sorte 1 Eficiência 2 Vamos ver aqui Tem mais um glérico Esse aqui Tem um açougueiro Mais outro glérico Tem mais alguém aqui Não Vamos ver se tem plantação de batata Trigo Só galera Acabou A vila Só 4 village Uma igreja Com as casinhas E a casinha do ferreiro Bom Mas eu vou Me instalar por aqui mesmo Outra que é uma planície Que é bom pra Pra fazer construções E Aqui atrás parece que é uma jungle Bom Depois eu vou dar uma explorada Pra ver se eu acho algumas coisas Ah, jungle é bom pra pegar uns gatos Ó Tem Abóbora aqui também Pra gente pegar uns gatos Pra Se proteger dos creepers Será que a gente acha aqui nessa jungle Uns gatos? Ó, tem melão aqui também Bom galera Esse vídeo era mais pra Procurar um lugar mesmo Pra gente Se instalar Definitivamente E Eu acho que eu encontrei aqui Acho que vai ser por aqui mesmo E Esse vídeo vai ficar por aqui Falou galera Fui E Transcrição e Legendas Pedro Negri